Gálatas 6,7 a seguir até o 10 Diz assim a palavra do Senhor Não erreis, Deus não se deixa escarnecer Porque tudo o que o homem semear, isso também seifará Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção Mas o que semeia no Espírito, do Espírito seifará a vida eterna E não nos cansemos de fazer o bem Porque a seu tempo seifaremos, se não houvermos desfalecido Amém até aqui? Glória a Deus Vamos orar mais um pouco Para que Deus realmente possa Falar conosco através dessa palavra Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti Pela Tua palavra, Senhor A Tua palavra é vida, Senhor É o martelo que esmiuça a penha, Senhor É mais penetrante que a espada de dois gumes Ó Deus, é apta para discernir todas as intenções do coração Por isso, nesta noite, ó Deus Fala conosco através dessa palavra, usa minha vida, Senhor Perdoa os meus pecados, ó Deus Para que eu seja um canal limpo, desimpedido Para trazer a Tua palavra na vida dos meus irmãos, ó Pai Para que eu seja um canal de bênção Ó Deus amado, Deus querido, preparado por Ti, Senhor Em nome de Jesus, ó Pai Toma minha vida nesta hora, nas conchas das Suas mãos Que eu oro e agradeço, ó Pai Por essa oportunidade Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Irmãos, a palavra diz em Gálatas 6, 7 O semear é opcional Você semeia se você quiser Né Você não é obrigado a semear Mas a colheita é obrigatória Então, por que Muitas vezes Nós semeamos o mal Achando que nós vamos colher bem Nós devemos semear o bem Para colher o bem Porque Nenhuma semente é neutra O único que é neutro Né Existe uma planta que chama joio Né Ela é semelhante ao trigo E lá no campo As duas crescem juntas Mas o trigo quando está maduro Não sei se vocês conhecem Nós vamos aprender um pouco de agricultura O trigo quando está maduro Ele se curva O peso Da sementinha ele se curva E o joio fica lá todo orgulhoso Mas chega na hora da ceifa O que acontece O joio vai para a fornalha E o trigo vai para o celeiro Essa noite, irmãos Deus está te chamando Seja trigo Não seja joia O primeiro passo que eu vi nessa Colocação Porque A palavra de Deus é cheia de colocação E cheia de comparação O que Jesus falou muitas vezes No natural Era explicado no espiritual E na nossa vida não é diferente E nós semeamos muitas vezes com o que? Com palavras Com atitudes E com ações E agora eu começo a falar um pouco da minha vida Um pouco do meu testemunho Quando pela primeira vez Alguém Falou da palavra de Deus para mim Eu tinha vindo de um momento De grande tribulação Eu era representante comercial E o pastor Osnir falou hoje Que muitas vezes a gente acha que está ganhando bem Que a gente está com a conta no azul A geladeira está cheia Os filhos estão todos bens Com saúde E não está precisando do médico A gente acha que não precisa de Jesus Mas para a glória do Senhor Deus tem um plano para mim e para a sua vida E o plano dele É plano A Deus não tem plano B Ou plano C E toda vez que nós falhamos Num plano A Deus não faz um plano B ou C Ele faz um outro plano A Glória a Deus por isso E Deus tinha um plano com a minha vida E eu agradeço E o que Deus fez? Ele cortou tudo aquilo que eu me sustentava O meu trabalho De representante comercial Saiu o plano Collor Quem conheceu o plano Collor Foi No plano Collor No plano Collor Eu chegava Nos meus clientes Vinha receber as duplicatas Naquele tempo ainda tinha duplicata Não existia muito cartão de crédito E eu chegava nos meus clientes Depois que saiu o plano Collor E a gente tinha uma base de amizade com os clientes O cliente falava assim Neguinho você está louco Meu dinheiro está preso Eu vou pagar você em dez vezes Em dez vezes Mas eu não posso esperar Eu tenho também meus compromissos Irmãos e para complicar a coisa O que eu tinha de garantia com o meu fornecedor Era um imóvel que era a casa do meu pai E se eu deixasse eu rodar a casa do meu pai O que eu fiz? A mercadoria que eu tinha Eu peguei e queimei a preço mais baixo Para poder saudar todos os compromissos Porque eu sempre Mesmo lá no mundo Eu sempre tive um princípio que meu pai me ensinou Ser honesto Se eu for ter prejuízo Eu ainda quero ser honesto E eu Saldei todos os meus compromissos Né? E a última coisa que eu vendi foi o meu carro Fiquei sem emprego Falei e agora? Só tinha minha filha Hoje ela está com vinte e oito anos Na época ela tinha quatro anos Não tinha os outros dois filhos ainda Que eu tenho três filhos E aí Chegou aquele arrocho Fiquei na dependência de Deus Sem saber Sem conhecer Fiquei na dependência dele E aí Comecei a fazer um biquinho aqui Um biquinho ali Irmãos Quando Deus quer Ele tranca as portas E você tem que ir debaixo Da boa, perfeita e agradável vontade dele Não adianta você fugir As portas se fecharam Porque eu chegava para os meus amigos Os amigos da construção civil Eu sempre tive amigos de construção civil Inclusive hoje eu trabalho Eu sou gerente Pela graça e misericórdia de Deus De uma indústria de construção civil Eu chegava para os meus amigos Construtores Me arranja um emprego Nem que for de servente Sabe o que os meus amigos falavam para mim Você está doido Você é É vendedor Você o que der na sua mão Você vende Mas eu não sei o que está acontecendo Eu não consigo pegar nem bala para vender As portas se fecharam Que isso neguinho Você vai ocupar o lugar de outro Aí eu bati As portas estavam fechadas Para resumir Abriu uma porta Aonde? Coajão Empresa circular Cidade de Bauru Mas como que um cara Que é representante comercial Que ganha quanto quer Vai trabalhar de cobrador Atrás da roleta Atendendo gente Dia inteiro Mexendo com dinheiro Mas na época que eu cheguei lá Eu não tinha nem a comida Eu não tinha sustento Para comprar mistura Para comprar o leite da minha filha Mas eu fui lá Eu falei para minha esposa Ó Abri uma porta Acho que ela pensou Ah agora ele vai começar Né Vendendo outra empresa grande Não Eu vou ser cobrador Ela deu uma murchada Mas ao mesmo tempo ela Bom Né Vamos ver o que vai acontecer E lá fui eu E quando Deus abre as portas Ele escancara Ele não só abre Ele Ele abre Uma porteira Né E naquele dia Apareceu também Um emprego Para ser Representante De um depósito de bebida Não foi a parte mais boa Porque Eu ainda bebia um pouquinho Né E eu vendia um pouquinho E tomava um pouquinho Né Mas É Mas fui lá Eu achava o lucro E fui lá Na empresa circular Me deram um horário ótimo Porque eu trabalhava No turno da noite E de dia eu vendia bebida Né Bom Eu saí Fazia tanto tempo Que eu não trabalhava E me deram Talãozinho de pedido Me deram um setor Naquele dia Para vender bebida Na parte do dia Eu fiz dois setor Cheguei na empresa À tarde O patrão arregalou Onde que você foi Aquele monte de pedido Assim ó Ah eu andei aí Fui vendendo Vendendo Ah você ganhou o prêmio do mês Me deu o prêmio de dinheiro Glória a Deus Eu não Eu não falei Glória a Deus Mas eu dei uns pulos lá E Né Chego a noite No quadro Fiz o meu turno Né Cesta básica Do quadro Sessenta Quilos De mantimento Falei Nossa agora Eu estou Mas ainda Não tinha Jesus Né E aí fui trabalhar Com motorista Crente Meu Deus do céu Tinha aversão Tinha aversão Por crente E Deus me pôs lá Com aquele homem O dia inteiro Era igual o irmão lá De cabeça branca Que estava na porta lá E o O limão O limão O seu primo Né O limão ficava assim Por isso que eu falei ó Semeando na minha vida Com palavras E até eu pus aqui ó Marciano Porque é uma empresa Muito grande Meu nome é Luiz Eduardo Marciano Como é uma empresa Muito grande Tinha muitos funcionários Né A pessoa era reconhecida Pelo sobrenome E ele falava assim ó Marciano Entrega tua vida Para Jesus Ele é o caminho Verdade e a vida Ele vai endireitar Sua vida Mas quem falou Minha vida já Já está no céu Já estou vendendo Minhas bebidas Já está cesta básica Já está Né Eu achava que Deus Tinha só isso irmãos Mas Deus tem muito mais Para mim E para você Infinitamente mais De tudo aquilo Que você pensa Espera e sonha Amém Mas a minha resposta Para o meu Parceiro de ônibus O meu dinheiro Nunca vai engordar O bolso do pastor A primeira coisa Que a gente pensa Quando é convertido É que o nosso dinheiro Vai ser desperdiçado Na obra de Deus Irmãos Para a glória de Deus Hoje Quando eu tenho apelo É que eu já não ando Muito depressa Porque eu tive Um acidente de moto Mas quando o pastor Fala assim ó Em dízimo Eu já estou aqui ó Porque meu coração Se converteu Naquele tempo Meu bolso Não era convertido E tem muita gente Que vem para a igreja E a última coisa Converteu o bolso Ele fica pensando Se eu for isso Vai faltar aquilo Mas você dá pela fé É uma da semente A fé É a certeza das coisas Que se esperam E a convicção Daquilo que não se vê Porque se você está vendo A bênção Isso não é fé Você está vendo Com seus olhos naturais Mas se você não está vendo E você crê Que Deus é suficiente Para fazer na sua vida Infinitamente mais Você vai receber E vai receber Sete vezes mais Uma das sementes É a fé Outra das sementes Atitudes Né? Atitudes E a minha atitude Era assim A minha esposa Falava assim Para de beber Né? Para de beber Senão você vai ficar Você vai acabar Ficar doente Né? E vai perder a sua família E eu falei Imagina Né? E o dia que eu me converti Foi numa Semana Santa Né? E eu como um bom católico Que eu era Eu fazia 40 dias De penitência Na quaresma Não sei se alguém aqui Já foi Foi católico Nada contra Mas Eu fazia os 40 dias E Deus resolveu me catar Nesse período Estava no finzinho da quaresma Fui convidado para ir Para a igreja Num curso de casais Né? Fui lá no curso de casais Fiz oração De entrega para Jesus Mas até então Eu estava ali Meio Raimundo Sabe o que é Raimundo? É o pé na igreja E o pé no mundo Né? Eu falei Eu estou na igreja Mas eu posso tomar uma cervejinha Né? Posso dar uma escapadinha E aí Os irmãos chamaram Para fazer uma confraternização Justamente na sexta-feira santa Falei Opa Hoje vai rolar uma cervejinha Né? E já fui lá com os irmãos Numa chácara Lá e tal E estou na minha Né? Vamos ver o que acontece E aí foi refrigerante O dia inteiro Churrasquinho E o irmão Era japonês No fim do dia Teve um sashimi E sabe o que a minha esposa Falou para mim Que me deixou assim Chocado Ela falou assim O primeiro churrasco Que eu vou com você Que eu não brigo Porque ia no churrasco comigo A tal da saideira Não sei se vocês conheceram E eu bebi até acabar E se acabasse Eu mandava buscar mais E a minha esposa Ficava Vambora Vambora Olha a saideira Olha a saideira A saideira E quase que eu acabei Com o meu casamento Mas para a glória de Deus Onde abundou o pecado Superabundou a graça Do Senhor Pela graça Eu fui salvo E pela graça Eu estou aqui Para dizer que Deus é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Atitudes Ações Eu falei da palavra Falei da atitude E ações Ações Eu tive que ser corajoso E tive que ter Um passo de fé E Hoje Eu tenho uma palavra Quando eu estava Que Deus falou no meu coração Quando eu estava estudando Esse texto E Deus falou assim Hoje nós somos o resultado Daquilo que nós plantamos ontem Nós somos esse resultado Né Provérbios 22, 8 diz O que semear a perversidade Segará males E a vara da sua indignação Falhará Isaías 28, 24 diz Porventura Lavra todo dia o lavrador Ou abre E deterra a terra todo dia Não Você não planta E fica Cavucando aquela semente Para ver Se ela germinou É no tempo de Deus Mas nós vamos falar Dos estágios Assim como o agricultor Né Ele tem todo um processo Para plantar semente Deus também tem um processo Para tratar com cada um de nós O processo que Deus usou comigo Ele não vai usar com o pastor Osmir Não vai usar com os irmãos Deus Ele ama a todos Mas ele trata cada um individualmente Porque ele é pai Né E se você tem essa certeza Essa convicção Do amor de Deus É pelo amor que você está aqui hoje Né Deus ele plantou a semente do amor Na sua vida Os estágios do plantio Quero entrar já Muitas vezes No natural O sol está cansado Né Ele produziu muito Ele deu muito lucro Para o Para o Para o agricultor E aí Agora ele não tem mais força O que que ele precisa Né Fui pesquisar também Pastor Ele precisa do calcário O calcário é para corrigir Aquele pó branco Que parece um talco Você vê lá nas Nas terras Né Depois de um período Ele precisa do calcário Mas também ele precisa do adubo Né Para ganhar força de novo E voltar a produzir Né E diz que uma terra Ela produz Até cinco anos Depois ela precisa ser Calcário Ela precisa ser Adubada Para que ela possa Produzir novamente E nós Nós estamos cansados Não precisa ser um ano Não Não precisa ser quatro anos Nós estamos cansados Né Por alguma coisinha Nós já desfalecemos Né E a palavra fala E não nos cansemos De fazer o bem Né Porque colheremos É o contrário Se não desfalecermos Nós vamos colher sim Muitas vezes Você plantou Há dez anos atrás Né E está na hora De você receber a colheita E você começa a murmurar Ah Deus Estou tanto tempo Na igreja Tanto tempo Servindo ao Senhor E a minha vida Olha como está Olha meus filhos Meu filho não está na igreja Olha o meu patrão Meu patrão parece que não gosta de mim Eu não recebo aumento Né Tanto tempo nessa empresa aqui Olha a minha vida Eu queria ter um carro Né Um carro novo Mas olha O carro meu só dá oficina E você começa a murmurar Você sabe que quando Você murmura O que acontece Você é reprovado por Deus Você é reprovado E quando você reprova Você volta na prova E a prova ela vem Pior Eu costumo falar Lá para os meus irmãos Quando a gente está ministrando Que há uma diferença Entre provação E tentação Eu sei que o pastor Já deve ter falado Mas é bom Relembrar A provação Irmãos Vem de Deus Ah Deus é um Deus Que te prova Né Ele prova Para que você Seja aprovado Se você está passando Por uma prova E você fala Como Jó Eu sei Que o meu Redentor vive E por fim Se levantará Sobre Israel Sobre a sua vida Ele vai se levantar Mas ele tem O tempo certo Ele prova Você até No seu limite E a prova Nunca É maior Daquela Que você Possa suportar E a tentação A tentação Vem do inimigo Porque o inimigo Quer te levar Ao pecado E o salário Do pecado É A morte Ele quer te matar João 10 10 diz que ele Veio para roubar Matar E destruir E destruir O que Relacionamento Ele é um perito Em destruir Relacionamento Você sabe Qual foi o primeiro Relacionamento Que ele destruiu O dele com Deus Ele era Queiro Biungido E o dia O coração dele Se exaltou Diz a palavra Que ele era Ministro do louvor Né Por isso Que o ministério De louvor É tão atacado O coração dele Se exaltou E que ser Maior do que Deus Que petulância É lógico que Deus Não permitiu Né E Deus está lá no trono Deus o levantou Do trono Ele tem os guardiões O anjo abaniu Desce Satanás Né E ele desceu Mesmo caindo Capengando lá Ele ainda Causou uma rebelião Ele incitou Né Uma rebelião Com uma terceira Uma terça parte Dos anjos Né Que são os demônios Que hoje Atuam nas esferas Espirituais É No carnaval Aquilo que o pastor Falou Estão todos soltos Não vai ficar Nem nos terreiros Hoje Ele vai no meio Do povo Porque ele depende De um corpo Para fazer o mal Ele é um espírito Maligno Né E graças a Deus Por essa É Por esse alerta Que o pastor Deu aqui Né Pelo portal Da televisão Que ele invade As nossas casas E as vezes Por curiosidade Né Muitas questões Ah vamos ver Como que foi O carnaval no Rio Tão bonito Lá e tal Né E o bicho Já invade A nossa casa Né Então Ele quer te levar Ao pecado Mas Mas Sempre tem o mais De Deus Jesus Cristo Nazareno Ele veio Para te trazer Vida E vida Com abundância Amém E aqui E aqui quero falar Um pouquinho Do pastorado Né Então Como que eu falei No espiritual Né Lá do calcário Tem uma comparação Com É O âmbito espiritual E essa semelhança Né Depois de vários anos Servindo ao Senhor Muitas vezes nós nos deparamos Com o cansaço Com a apatia Com a mornidão espiritual E até A depressão Né E algo que tem me chamado Muita atenção Nesses dias O pastor Tem até Recebido notícias Muitos pastores E líderes religiosos Se Suicidando Né O solo está cansado O solo está cansado Ele está precisando Do calcário Da oração E do adubo Do amor O pastorado Irmãos É Não é uma profissão É Uma atividade De amor E muitas vezes Esses homens São sozinhos Ele não tem Com quem Compartilhar Aquilo que está Ardendo no coração Dele E aquilo que está Machucado Porque É difícil Encontrar um parceiro É ou não é pastor E aí você Vai morrendo Aos poucos E quando você Vai morrendo Aos poucos Muitos Chegam ao desespero Como Alguns pastores Esse ano Ano passado Né Se suicidaram Né Perdeu totalmente A A visão E acaba Chegando ao limite Extremo Né E outra coisa Que eu coloquei Aqui para a igreja É Está Pensando O pastor Também é ovelha E ele precisa Da sua oração Né Ele precisa Dos seus cuidados E uma pergunta Você tem orado Pelo seu pastor Você tem se Preocupado Com o que ele Está focando Com as suas necessidades Você tem olhado Para ele Com empatia Ou com simpatia Empatia Irmãos É uma palavra Às vezes Que poucos Né É se colocar No lugar De outra pessoa Assim como ele ora Diz que os pastores Eles Velam Pelas nossas vidas E um dia Eles vão prestar Conta Das nossas vidas A Deus Olha aqui Que peso Né Mas você tem Olhado para ele Com empatia Tem se colocado Muitas vezes No lugar dele É difícil Se colocar No lugar do pastor Né Se colocar No lugar Ou com simpatia Nossa Estou com tanta pena Do pastor Ele está sofrendo tanto Olha Ele está até emagrecendo Nossa O que será que está acontecendo Será que ele está doente Sim Muitas vezes a doença Vem da alma Vem do espírito Né Jeremias 4 3 Para a gente adiantar aqui Porque assim diz o Senhor Aos homens de Judá e Jerusalém Lavrai para vós Outros Campo novo E não semeéis Entre espinhos Quando você vai semear Na sua própria vida Você tem que dedicar Tempo Em oração E na leitura Da palavra Mas quando você vai semear Na vida de outros Você tem que dedicar Tempo Em intercessão E batalha espiritual Né Porque Quando você vai falar De Jesus Como o irmão Foi falar comigo lá Ele demorou um ano Um ano Só para mim Tomar a decisão De ir Render o coração Para Jesus E depois Mais um tempo Que começou O processo Da santificação E eu digo Que esse processo Vai até Jesus voltar Porque a santificação É um processo Que é Todos os dias Todos os momentos Que Deus Está lapidando Né Aquele diamante bruto Né Que começou a ser cascado Pelo Senhor Né Já está aparecendo Um pouco da transparência Mas ainda tem muito Do mundo Né E A gente que está aqui No alto Aqui Né Não é porque a gente Tem aqui Que a gente é melhor Nós somos todos iguais Irmãos Nós temos defeitos Nós temos problemas Né Mas pela graça E misericórdia De Deus Nós temos a incumbência De É Estar servindo ao Senhor De um patamar É Diferente que vocês Mas nós sofremos As mesmas lutas Que vocês sofrem Tá Outro processo Da semeadura A escolha das sementes As nossas escolhas Podem definir O nosso destino Deteronômio 30 18 Eu adoro essa palavra Diz assim Hoje eu invoco O céu e a terra Como testemunha Contra vocês De que coloquei Diante de vocês A vida E a morte A bênção E a maldição Escolhe a vida Para que viva Tu e teus filhos Então eu vejo aqui Irmãos Deus É um Deus De geração É um Deus De descendência E Deus Quando Ele olha Para vocês Ele não está olhando Um homem Uma mulher Uma criança Ele está olhando Gerações Olha que visão Olha a semente Que Deus tem colocado Na nossa vida Né Quem ia falar Que o Luiz Eduardo Aquele cobrador Teria uma família Abençoada Filhos Tanto os filhos Naturais Como os filhos Espirituais E lá na empresa Onde eu estou Que eu falei Onde eu sou gerente Um dia chegou Um irmão Foi comprar laje Eu vendo laje Ele foi comprar laje Que ele estava Construindo para casar E nós começamos Aquela conversa E tal E de repente Nós estamos falando De Jesus Conversa de crente Sempre termina em Jesus Né E eu falei Vai lá um dia Fazer uma visita E tal Então Eu vou sim E tal Mas não pensei A obra que Deus Ia fazer A semente Eu nasci a semente Né E de repente Ele casou Usou a lajinha Lá que eu vendi Na casinha dele Mas apareceu Ele A esposa A sogra O sogro O genro Né Só não foi o cachorro Porque o cachorro Ficou Mas foi todo mundo Foi todo mundo Estão lá até hoje A família inteira Falei glória a Deus Né Porque Deus É um Deus De oportunidade E a oportunidade Que Ele dá para você Você vai semear Através de Palavras Através de atitudes Através de ações Atitudes Porque tem muita gente Olhando para nós Né pastor Tem muita gente Olhando o que você faz Como você trata Sua esposa Como você trata O seu filho Como você se comporta No mercado Quando você vai ali Olha aquele cacho De uva lindo E você olha para lá Olha para cá Cliente Um dia o irmão Falou assim É pecado irmão É pecado Você precisa primeiro Comprar Para depois experimentar Você está roubando Né E para Deus Não tem pecadinho Nem pecadão Né O mesmo pecado O peso do pecado Né Às vezes a consequência Vai ser maior Se você roubar um carro forte Mas É um pecado Né O pecado do roubo Você pegou algo Que nasceu Né Então O mundo está de olho em nós Né E outra coisa Os frutos Né Não são nossos Né Eu falei O irmão Que se converteu Porque eu lancei a semente Mas a vida do irmão É minha Né Daquele que está É do Senhor Os frutos é dele Né E muitas vezes Nós achamos que É tudo nosso Eu Converti Não sei quantas pessoas Através Do meu testemunho Não Eu não fui nada Eu fui apenas Um canalzinho Deus deu a benção Glória a Deus A seleção Das sementes Como que você seleciona Né Tem o bornal Aqui Do Senhor E tem o bornal Do inimigo Sementes De morte Ódio Rancor Inveja Prostituição Semente Semente De vida E Deus Né Ele só semeia Vida E o diabo Só semeia Morte Semente De Deus Amor Bondade Benignidade Mansidão Domínio próprio Só pensar no fruto Do espírito Você tem Assim um leque De semente Então Por que você Vai semear Né Que Deus Estou falando Aqui na palavra Dele Por que você Vai andar Pelo caminho Da morte Se o caminho Da benção É muito melhor Né E outra coisa A palavra Diz que Deus Visita A iniquidade Dos pais Dos filhos Até a terceira E quarta Geração Daqueles que Lhe Desobedecem Mas Ele abençoa Até a milésima Geração Daqueles que Lhe obedecem Por que você Vai Ter uma Geração Amaldiçoada De quatro Gerações Se o caminho Da benção É muito maior Mil gerações Sendo abençoadas Nós vamos morrer E não vamos ver O caminho Da benção Daquela semente Que você semeou Segundo Coríntios Nove e dez Né De quem você Pega a semente É do Senhor Né Ora Aquele que dá Semente É que semeia E pão Para alimento Também suprirá E aumentará A vossa Sementeira E Multiplicará Os frutos Da vossa Justiça Né Você tem que Buscar semente É no Senhor Semeadura Chegou o tempo De semear Né Tenha certeza Que quando O agricultor Ele vai semear Ele não tem dúvida No seu coração Eu vou semear Mas está Está seco Né E a chuva Olha para o céu Nossa Não tem marca de chuva Mas chegou o tempo De plantar Ele sabe Que a semente Vai cair na terra E ela vai germinar E ele vai colher Essa certeza Que você tem No seu coração Como agricultor Né Porque o choro Pode durar uma noite Mas alegria Vem logo pela manhã E aquele Que vai andando E chorando Enquanto semeia Com júbilos Voltará Trazendo seus feixes Essa é uma promessa De Deus Semeie Mesmo que seja Com choro Com lágrima Mas semeie Porque o choro Pode durar uma noite Muita gente Já está chorando Não é uma noite É dias Meses Mas alegria Vai chegar Você tem que confiar Aquele que prometeu É fiel Essa palavra Aqui irmãos Essa palavra Essa palavra Aqui ó Ela não vai voltar Vazia A promessa Não é minha É dele Porque se fosse minha Você poderia Levantar aqui Nem espera a benção Vai embora Mas ele prometeu E se você Veio aqui Nessa noite Você tem que crer Que aquele que prometeu É fiel O choro Pode durar uma noite Mas alegria Vem chegar Pela manhã Talvez o seu amanhã Seja agora Deus não espera Clarear O dia Porque ele não está preso A alimentação de tempo Porque um dia Como o Senhor Pela o Senhor É como mil anos E mil anos É como um dia Ele não está preso A tempo Ele pode te abençoar Aqui, hoje Agora Você tem que apenas crer Amém queridos Amém Já estou finalizando A colheita Chegou o tempo De colher Já passou por todos Os processos Você já semeou Você já cuidou E agora chegou A hora de semear E os frutos Nós vimos aqui Que são do Senhor Que hora boa Né pastor Hora de colher Né E o Senhor E o Senhor Diz aqui A semente É dele Né Porque os que semeiam Ventos Cegarão Tormentas Não haverá Seara E a erva Não dará farinha E se a der Comerá A uns estrangeiros Mateus 13 Essa é a hora boa Outra enfim Caiu em terra boa E deu fruto A cem A sessenta E a trinta por um Este É você Você esse solo Você não é outro solo Você que veio aqui Essa noite Né A palavra diz Muitos são os convidados Poucos os escolhidos Mas eu quero te dizer Uma mensagem de Deus Para a tua vida O seu coração É o solo fértil Espere ainda Nesse ano Colher A cem A sessenta E a trinta por um E você vai ver Que aquele que prometeu É fiel Não eu Ele prometeu Ele vai fazer Amém Que Deus te abençoe Obrigado pela oportunidade Continue firme Semeando Nunca deixe de semear Porque O Senhor A seu tempo Ele vai te dar Aquilo que você precisa Aquilo que você merece Em nome de Jesus Amém Aplausos Aplausos Obrigado.